Santo dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente de Cachoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do seu Nilce do Piaba, a feira tá pegada pessoal. E por aqui a gente tem, olha só, abacaxi, uva, maracujá, bananas, olha quantas bananas aqui gente, deixa eu ver aqui como é que tá o preço né, o pessoal tá pegado na negociação. Chegou a perguntar o preço dona de casa, perguntou o preço da banana, perguntou o preço, olha o precinho tá bom né, dois contos aqui pessoal, olha lá, e também tem maracujá raba, olha o maracujá, o Caba tomou suco, fica calminho, calminho, tá de conta o maracujá desenrolado. Olha o maracujá, vendedor, cinco do laranja, e o maracujá? Do real, três mancos cinco, olha aqui pessoal, dois contos, de três é cinco, hoje tá pegado aqui o barracão, olha só, é a feira tá movimentada, viu? E o tomate vai churrava, olha o tomate aqui, tá de quanto o tomate desenrolado? E qual a pergunta é o preço do tomate, de onde? Três. Três reais, o precinho tá acessível né, três contos? É, o crime da tomate tá três reais. Mas tem uma ajeitaduzinha ou é três contos? É, três reais. Três contos mesmo né? Quanto é quatro. Olha aqui pessoal, a gente tá direto de Cachoeirinha, senta o dedo no like. E vamos girando, e por aqui também tem um abacaxi, o abacaxi tá bonito, é de quanto? Três reais o abacaxi. E o tomate? Tomate é quatro, cebola cinco, batatinha cinco, cenoura quatro. Quem quiser comprar é só vir na banca, é do José de Frutas. Olha aqui pessoal, quatro reais. Olha lá. E vamos girando, e tome mercadoria. Aqui também tem, olha só um cheiroso. Eita, sabe quanto o coentro? O coentro é três por dois hoje. Agora tá um cheiro né? Tá um cheiro gostoso demais. Pra botar numa carne. É, e apoio, já é bom todo né? E alface? Alface é dois. Dois contos? É, dois real alface, dois real. Quem quiser comprar barato. Tem que plantar né? É desse jeito, vem pra cá. A gente tá direto de Cachoeirinha pessoal. Aqui também tem bolo. Olha aqui gente. Tá a partir de quanto o preço do bolo patrão? Tudo bom. Tá de quanto o bolo? Mesmo valor, 14 reais e um quilo viu? Quanto o bolo é 14? 14, bolo de qualidade, fofinho, saboroso aí. Bacaxeira, manioca, milho, trigo, trigo com chocolate. A variedade é grande né? A variedade é grande viu? Bolo de qualidade. Quem quiser comprar um bolo. Quem quiser procurar aqui em Cachoeirinha na frente de seu Armando aqui, do Armazen Soares ou na casa do Bolo Sobral. Aqui, Lagedo, Jupi, São Beto de Muna. A qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma. A casa do Bolo Sobral. Eita pessoal, tá um cheiro. Olha o bolo. Olha lá. E vamos girando. Hoje a feira tá bonita hein? Olha quanta mercadoria por aqui pessoal. Olha a lápa do abacate. Rapaz, o abacate... Tá ligado aqui né? Hoje a banca tá bonita, tá da enfeitada viu? A banca do nem. Abacate tá gaudo. Abacatinho bom aí, 6 reais. Alvinho tá de 10 reais. Acelora 2 por 5. Melancia 6 reais. Carabola 4 por 2. Jame 2 por 5. Laranja cravo. 5 por 2. Bem docinha, mas tem um chorinho. Tudo é na banca do nem aqui. De Itapira aí. Chega pra banca do nem. O incêndio dos homens queridos das mulheres. De São Caetano. De São Caetano. A cachoeirinha. Esse é desenrolado rapaz. Até a cachoeirinha. Bora em o ar. Vem pra cá. Olha aqui ó. E a banca do nem é um quilômetro de banca pessoal. A gente vai girando. E a feira tá pegada. E aqui também tem ó. Mineral, água mineral. E Itapira de quanto é a água vendedora? De 2 e 3 reais. Vamos matar cedo, né? É, vamos matar cedo. Chega pra cá. Como é que tá a feira, senhora? Tá ótimo. Falta dinheiro, mas tá boa, né? Tá faltando grana. Grana, isso. Mas a feira é boa. Boa, com certeza. É a melhor feira, né? Com certeza. Cachoeirinha é a feira. Chega pra cachoeirinha. Com certeza. Olha aqui a terra do cor e aço. E tem até um pirulito. Tá de quanto pirulito, patrão? É de um real. Um real? É. Mas tá baratinho, né? E quem quiser comprar é só procurar... Joet, o homem do pirulito. Isso. A doceca a vida. Olha aí. E aqui também tem o pessoal do carreto. Como é que tá o carreto, patrão? Bom dia. Como é que tá o carreto? Tá bom todo mundo, tá a primeira. Tá carregado, né? Já tô carregado já, né? E tá de quanto frete? Dez reais. Dez conto? Dez conto. E quem quiser contratar... Quem quiser contratar, só te chamar a Caru, né? É o Caru, né? É o Caru. É o Caru do Carreto. É, o Caru do Carreto. Desenrolado. E vamos descendo por aqui, pessoal. É, a feira hoje tá bonita. Olha como é que tá o tempo aqui, ó. Olha o som voltou a brilhar, pessoal. E aqui a gente também tem o alho roxo. Tá de quanto, patrão? Opa, meu patrão. Pacotinho pequeno é dois. Pacote grande é cinco. Cabeça é três por cinco. Coloral de três reais. Aqui é dois, três por cinco. Tudo na promoção. O precinho tá bom, né, de onde casa? Tá bom. Tá bom pra nós. E se não tiver o alho, como é que vai temperar a panela? Não vai temperar nada, né? Aquela carne desgostosa, né? É, carne ruim, não sei como. Só água. Ei, vamos tacar alho. E quem quiser comprar? Clebson do alho. Pinica do alho. Aqui é um monte de nome. Pereira do alho. E uma agulha de coco, de bilho do coco. O melhor coco da cidade. Eita, Ravai. Vamos lá. A gente tá direto de cachoeirinha. Hoje a feira tá bem movimentada, pessoal. E aqui também tem feijão, ó. Olha feijão maduro, pessoal. Batata. Abacaxi, né? E também tem uns moi aqui, ó. Olha aqui, Ravai. Aqui é preço baixo, né, padrão? Aqui é baixo demais. Limão de 1,50. Tomate de 1,50. E quente de 50 centavos, ó. 50 centavos? 50 centavos. Só não compra barato quem não quer. E levando dois, ainda ganha um. É promoção. É pra vender barato. Rapaz, aqui o camarada paga dois, leva três? Leva, paga dois, leva três. A 50 centavos, Ravai. A 50 centavos. Limão de 1,50. Tomate de 1,50. Maçã de 1,50. É promoção. Desculpa perguntar, aqui é que você planta, é? Não, aqui é compra. Nós compra e revende. Os feirantes que quiser vender a noi aí no final da feira, nós toma aí pra comprar. Olha, pessoal, 50 centavos é o preço do coentro? 50 centavos. E quem quiser comprar? Quem quiser comprar, procura o Danilo, o irmão Danilo. Eita, irmão Danilo desenrolado. O homem vende barato 50 centavos o coentro, pessoal, ué? E nós somos acompanhadores do canal. Ah, é, Danilo? Nós acompanha direto, todo dia. Que bom, Ravai, que bom. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Bom trabalho pra você. E vamos girando. A gente tá direto de Cachoeirinha, feira do dia 28. É a feira de final de mês, pessoal. Mas tá uma feira boa, hein? Olha, hoje a feira tá movimentada. Muita gente, muita gente vendendo. E tem até... Aqui é toalha de mesa, né, patrão? É, 10 reais. 10 contos. Pra mesa de seis cadeiras e pra mesa de quatro. 10 reais. E se o cliente ainda chegar, eu ainda baixo o preço. Ainda tem uma ajeitada, é? É, pra 8 reais. De 10 eu faço 8. O churinho foi bom, hein? Dois contos já, né? Dois reais de desconto. E quem quiser comprar uma toalha, é só falar... Com o Caetano. O Caetano disse que tem uma ajeitada. Ele faz 8 contos, mas tá barato, hein, Caetano? Oi? Tá barato a toalha. Tá, tá barato. E tá bonita também, né? E a sua? A sua mesa, ela é de quantas cadeiras? Vou perguntar pra patroa. Vou dar uma. Na próxima eu falo com você. Vou dar uma. Vou lhe dar uma. Você vai me presentear, Caetano? É, vou. Vai, Caetano. Escolha aqui uma. Esse trabalho não precisa ter, não, Caetano. Escolha aqui uma, fala. Eita. O Caetano disse que vai me presentear, pessoal. Mas olha só, rapaz. Então, coloca essa vermelhinha aqui, Caetano. A vermelhinha, né? É de 6 cadeiras, a sua mesa? É 6 cadeiras. Olha aqui, pessoal. Então, Caetano, Deus abençoe, viu? Ingoamento. Rapaz, ganhou um presente do Caetano. Oi? Ganhou um presente. Muito obrigado. Nada. A gente tá direto de Cachoeirinha. Senta o dedo no like. Eita, pessoal. O Campos ganhou até um presente. Olha aqui. A banca tá bonita. Olha o chambo, pessoal. Olha. Olha. Olha lá. E aqui também tem goiaba. E tem a maçã. Tá de quanto a maçã? A maçã tá 5 por 2. 5 por 2. É. O precinho tá bom, né? Tá bom, tá bom. O precinho tá. E já a goiaba tá de quanto? 5 reais. O quilo? É. E a uva? A uva tá de 10 e de 8. E quem quiser comprar, só vem na banca. De Elielsa e Maria ali. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado. 5 por 2 a maçã. É. 5 por 2 a maçã. A manga tá de quanto? A manga tá de 1 real. A unidade real. É. Que manga é essa? Essa manga é manga rosa. Manga rosa. Bem docinha. Bem docinha, docinha mesmo. Bem docinha aqui, pessoal. Olha aqui. Fala com Dona Elielsa. E vamos girando. Aqui também tem bolo, ó. Olha o bolo, pessoal. A partir de quanto bolo, patrão? Bolo é 9 reais. Aqui pra tomar um cafezinho é da hora, né? Café de tal, é. E quais são os sabores? De milho, corda-marido, frio com queijo e chocolate. Tem até o rocamborco. Tem até o rocamborco lá ali. O bolo de saia. Opa, tá de quanto? 5 reais o bolo de saia. 5 de quanto. E quem quiser comprar é só procurar. É só procurar bolo do mar. Olha aqui. Vem pra cá, pessoal. Olha. A tomar café. Hum. É uma delícia. E vamos girando. A gente tá direto desde Cachoeirinha. Senta o dedo no like. Olha a tapioca. Aqui tá um cheiro, rapaz. Olha lá. E tem até pamonha, pessoal. Tá de quanto é pamonha, patrão? 3,50. 3,50 aqui, gente. Olha. E pamonha é uma delícia. Pamonha é coisa boa, né, tia? Ah, Maria, é melhor do que tem. Com um cafezinho, hein? Com um queijinho. E o queijo tem que ser de Cachoeirinha, né? É, Cachoeirinha. Que é o testado. É o testado. Olha a pamonha. Ela disse que é bom com queijo, pessoal. E vamos girando. Senta o dedo no like, Brasil. A gente tá direto de Cachoeirinha. E a feira tá movimentada, hein? Olha, rapaz. E aqui tem até o girimum, né, patrão? É, patrão, é. Tá de quanto o girimum? Tá de 5. 5 conto é bem baratinho, né? Barato, é. E o feijão? Tá de 5. 5 conto, patrão? 5, é. É o menor preço da região. É da região, né? Tem que baixar o preço. Depois não compra, né? É do seu roçado, né? É nosso, é. Tá pra mim mesmo. Planta, no caso, né? Planta, planta. Olha. 5 conto aqui, pessoal. Olha aqui. Tá barato. Tá barato, tá. E quem quiser comprar, é só procurar. É louro. Seu louro. É. Sempre tá aqui, seu louro. Tô, sempre tô aqui, tô aspirado. Vai vender o açougue, a galinha de sábado, na quarta. Quem quiser comprar barato, é o seu louro. Obrigado, é. Obrigado, viu? Valeu. E vamos girando. A gente tá direto de Cachoeirinha. Vai metendo o dedo no like. Hoje a feira tá movimentada. Rapaz, é a feira de final do mês. Vou te contar, viu? E tem de tudo aqui, rapaz. Tem até calcinhas. É calcinha. Tá de quanto, vendedora, as calcinhas? 3 por 10. Olha, 3 por 10. 3 por 10. Preço que não tem. É você que fabrica, é? Não, eu já pego de segundo. Mas aí, dá um precinho excelente. Preço excelente, com certeza. A gente já traz direto de Caruaru. E a variedade é grande. É grande, com certeza. Tem adulto e infantil. Quem quiser comprar uma calcinha... Vem aqui. Preço tem? Preço tem. Qualidade também. Deixa eu falar com a... Luciana. Luciana tá vindo 3 por 10 aqui, pessoal. Olha aqui, ó. É 3 por 10, pessoal. E ainda tem meias, né? Tem. Meia de algodão, automax, 3 por 10. 3 por 10 também? 3 por 10. É preço excelente. É preço excelente. Obrigado pela atenção, viu? Nada, obrigada. E vamos girando. Senta o dedo no like. Aqui tem mercadoria até umas horas, pessoal. Olha. Aqui a gente tem o pimentão. A lábada do pimentão, ó. Cheiroso. Cheiroso. Alface. Olha. Mas de quanto alface, vendedor? O pessoal tá perguntando aqui. 3 conto. 3 conto aqui, pessoal. 3 conto. E aqui tem os moião, ó. 1 é 2, 3 é 5. 1 é 2, 3 é 5. Ó, o vendedor já fez a propaganda, pessoal. Qualquer moe aqui, ó. E vamos girando. E aqui tem o cheiroso, raba. Agora tá um moe bonito, né, dona de casa? Ah, tá uma vassoura. Tá de quanto? E 1 real, né? 1 real, vai. Olha que barato é aqui, pessoal. 1 real. Bem verdinho. Bem verdinho. Olha lá. 1 real. E aqui tem o rei da banana. Olha, só é banana até umas horas, né, padrão? Eita, chega pro shopping. Olha, banana, 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 banana. E tome banana. Vai da banana, cara. Eita, vai. Eita, vai. Eita, vai. E tome mercadoria Tá de quanto aqui, patrão? De 5 reais Tem um chorinho ainda, 4 reais ainda faz Cadê menino o queijo? Olha aqui, pessoal E os mois? Os mois é de 2, 3 por 5 Tem um chorinho aí, 3 por 5 Tem um ajeitadozinho aqui, pessoal 2 reais, entre 3 e agora 2 2 conto aqui, olha lá E quem quiser comprar meia, meia baratinha E aí, mano, beleza? A meia agora é 10 reais, 10 Quantos pares? Vai 3, 3 pa Quem quiser comprar meia Chamou Silvio Silvio Olha o Silvio E aí, patrão? Grande Camposale Girando e girando Na feira, limpa de cachoeirinha Aqui é a Feira do Peixe também, patrão Tudo jeito de boa, lá de Caruaru Olha Lá de Caruaru, aqui na Feira do Peixe O senhor conhece o pessoal, hein? Conheço, ave maria, tudinho aqui É gente fina Tudo gente fina E a Pilápia tá grande, né? Tá grande E aí ele sabe tratar um peixe em cortário, Camposale Desenrolado Aí ele sabe Cadê quanto a Pilápia, patrão? Tá 18, meu amigo 18, quando? 18, quando? Você não conhece, não é? Ela é filha daquele velho de coquilho com o peixe salgado, rapaz? Ah, do seu Luiz Sim, filho do seu Luiz Ah, é mesmo, né? Já escarregou ela, o safado Eita, vamos lá Vamos girar, né? Tem que olhar só o soco lá, gente Virando, virando, Camposale Aqui a gente tem a Socorro Olha aqui, pessoal Eita, que a banca da Socorro Hoje tá cheia da Socorro Eita Tem que estar, né? Porque hoje eu tô dando promoção Ah, Rafa Que preço bom a Socorro, né, padrão? É, ela é boninha É uma jeitaduzinha É boninha Eita, de quanto o alho, seu co? O alho é de 5, de 2 Esse aqui é de 1 real Aquele ali é 2 por 5 Que é grandão, né? Gigantão Aqui um saco, ó 5 real É um saco de alho Meu Deus do céu, olha O açafrão Tá na moda, viu? Pra inflamação Pra próstata do homem Aí quem não leva aqui Leva assim, ó Isso aqui é o açafrão Tá de quanto? Isso aqui é 2 reais E aqui? 5 5 Mas tem que 2 Cimento de quente Grave pra botar no doce de mamão Desse jeito Isso aqui é... Eita Vai passando Cibolinha, olha Não é a cebolinha fazer lambedor Fazer lambedor Tá muito tosse Fiz por aí Só tá Aqui, olha A cebola do quiabo Dos ossos Quiabo é bom Sabe quanto? 3 reais, 2 de 5 E quem quiser comprar? Na banca da cebola E um abraço hoje São Ventuna Fazer Novo Lucemília E seu geral Diz que eu amo você E sábado você tá lá, né? Tá sábado Eu tô lá, com certeza Vamos lá Tchau Exceto o dedo do Mark Aqui tem o Goro Tem promoção Tem preço baixo Bom dia, Goro Bom dia, bom dia Chega pra promoção Ainda é promoção Daqui pro final do ano Aqui, ó 20 real 20 real 20 real Promoção De 23 por 22 Aqui, Xeréu Paleta, Xeréu Conhecido aqui 20 real Costelinha de porco aqui De 16 por 15 Se for bem grosso Eu venho a 14 14 conto? 14 conto Tá aqui o porquinho pra guisar 14 real Chega pra Cachorinha Que tem bistecas de porco A 14 real Ah, mas só com Goro? Só aqui no Goro Aqui, Cachorinha Aqui no açougar Aqui, porco de Cachorinha Olha aqui, pessoal Quem quiser comprar barato 20 conto 20 conto É com Goro É do Goro Se ele for ainda Armada de 10 quilos Faz 18 conto É nada Aqui tem promoção Pode vir pra Cachorinha Aqui no Goro Eita, telefone, Goro 99080024 81 DDD 81 DDD Vim pra Cachorinha Acima de 10 quilos 18 18 reais Acima de 10 quilos Pode vir pra Cachorinha Só quem tem, Goro Pode vir pra cá Promoção de Torá, Goro O Goro é desenrolado Olha lá E aqui tem seu Cachorinha Eita, seu Cachorinha Hoje tá ocupado Seu Cachorinha Hoje tá Tá boa Tá ocupado, né, patrão É A movimentação é grande É boa, viu Sempre compra carne aí, patrão Sempre compra aqui É uma carne primeira, né É carne primeira Boa Tem um atendimento bom, né É, tem, tem Bem simpático É, tem de pechar muito bem Muito bem Pechar gosto Com o País Porque isso é tudo bem Tem uma ajeitaduzinha Ou tem sempre um chorinho Com ele, né É, tem, chorinho Tem A gente tá virando De Cachorinha Vai metendo o dedo No like Feira das Carnes É a última feira do mês E o Beato Que você tá falando aqui Bom dia, Beato Bom dia, meu filho Tudo bom Tudo na paz, né Primeira O mesmo preço É 15 reais 15 quanto Até a bisteca Bisteca, tudo aqui Tudo aqui é 15 Agora o Beato Tomata Porco de bucho É Hein Tomata Animal bom Primeira Se não vai estar bom Não tem freguês Quem quiser comprar Procura Beato Na hora Vamos primeiro 15 quanto A gente tá direto De Cachoeirinha Vamos pra Feira das Carnes Vem patrão Que apoio, rapaz Aqui Cachoeirinha Olha Tá de quanto o suíno Rapaz, o suíno aqui É baratinho É 15 reais 15 quanto Mais rapaz É 15 reais É E a carne de boi, patrão A carne do bovino aí É 22, 20 Aqui carne de Cachoeirinha É barata É uma promoção É o melhor preço Do interior de Pernambuco É A tradição daqui Da cidade A terra do couro e do aço E quem quiser comprar Uma carne de primeira Vem pra Cachoeirinha Tem um choro e tem um ajeitado Tem um choro e tem um ajeitado Quem mama não chora, né? É E o meu secretário aqui Ah, é o assessor, é? É Olha o assessor do Elias É o melhor preço Você quer saber? O melhor preço da carne é Cachoeirinha? Aqui Elias Machante aqui Carne a partir de 21 22 Tem a qualidade E tem um atendimento de primeira Atendimento de primeira E ele faz do jeito que quiser Tem um choro e tem um ajeitado Tem um choro e tem um ajeitado Quem mama não chora, né? Opa Desse jeito Vamos simbora A gente tá direto de Cachoeirinha Feira das Carnes Senta o dedo no like, Brasil Muita carne, muita carne Olha só Aqui também tem os miudinhos Sucesso O triplo curso Dá-lhe quantos, Rob? 15 reais, moço Quilo, né? 18 Quem quiser comprar É só uma banca É, Dinah Obrigado aí, viu? Caraca Vamos girando Muita carne, pessoal Olha só Olha quanta carne por aqui, ó Olha lá E vamos girando pro lado de cá, rapaz Aqui também tem carne de boi, ó Olha a carne de boi Opa, tá passando pesado aqui, ó Caraca, quanto hoje, Garota? 22 22 22 Agora a carne é de luxo É, primeira Quem quiser comprar uma carne boa Falar com o Junior ou com o Maicon A carne tá bonita, né, tia? Tá, tá bonita Aqui dá gosto que tá na panela, ó É, verdade Dá um cozinhado da hora É Olha aqui, pessoal E vamos girando Aqui já tá acabando, padrão Só tem esse agora de dois boi e um coi, cara Eita, tá de quanto? Aqui é boi é 22, agora é 20 20 conto? 20 reais agora Pra terminar agora Quem quiser comprar uma carne primeiro Pô, quanto cisto Cisto no ação Cisto no ação Aqui, ó Carne de boi, olha aí, ó É 20 agora 20 reais 20 conto? E aqui também tá acabando, né? Tá acabando, meu, meu, velho A gente tem o pernizinho aí, bom Pernizinho bom, a gente chega assim, suculenta, ó A partir de quanto, Branco? A partir de 16 reais, 15 reais, né, faz aí, ó Cuidado de uma subidinha Mais na moda aí, viu? Tá no grau Branco de caboclinho Branco de caboclinho Chega pra cá Chega pra cá, pra cachoeirinha, compra carne barata É o melhor preço da região E tome carne, tome carne, tome carne Olha quanta carne em cachoeirinha Tá de quanto hoje, patrão? Ô, meu patrão Isso é de 25, faz 22 Terço de choro Olha, tem chorinho Eu não mereço carne boa, especial Quanto a filé, chão de dentro Picanha Pescoço Chambaril Peito Quanto a filé Agora vem pro porco Olha, aqui tem o porco A partir de quanto, hein? Aqui é a barriga É de 17 fasquinhos E eu tô oferecendo a barriga do porco E a costela do porco É de 17 fasquinhos E o pernil O pernil é de 17 O chorinho mais pequeno Mas faz 16,50 E quem quiser comprar, procura aí, eu disse Eu daqui em cachoeirinho Eita, rapaz, o pernil aqui, ó E tem o bode, eu disse Tem Olha o pernil primeiro Pode mostrar o pernil Mostra aí pra o mundo inteiro Olha a lágua do pernil, pessoal Olha lá E o bode? O bode? Aqui a par é 27 E o coxão é 28 A partir de 27 Eu ofereço Tem vindo bode bom em cachoeirinho aqui Pode botar, rapaz Pode me procurar Eu tô em contato Telefone de tudo na vida, né? No mundo em peso Pode vir pra cá E senta o dedo no like E tome carne A gente tá direto de cachoeirinho Hoje tá em contato, irmão Tá vinte reais Vinte e contato? Vinte reais Tem um chorinho ainda Tem um chorinho ali? É, hein Eu faço desútil Ih, rapaz Baixou, foi? Baixou de uma baixadinha, né? E quem quiser comprar Procura balde João do Bar Eita, balde desenrolado Baixou Opa A gente tá direto de cachoeirinho Minha feira gigante E tome carne Olha a carne aqui, pessoal Olha lá Olha que carne bonita A que boa do hoje, patrão? Botei de 15 Aqui é 16 Boi de 20 reais Vinte e contato de boi Vinte e boi, 20 reais E boa de 27 E o sarapateu acabou Sarapateu acabou Só pra você ver Comprar uma carne de primeira Fala com sério Olha aqui Sempre compra aqui, tia? Sempre compra aqui É uma carne de primeira De primeira Muito bom E o preço aí Legal Olha a carne aqui, gente Isso é coisa boa Filé aqui E ainda tem um chorinho Bota um agrado Bota um agrado, é Pra fegueza dele Por isso que a senhora compra aqui, né? Claro, né? Qual seu nome? É São Cor Sou irmã da Marruz E Alpim Ah, rapaz Conheço Deus abençoe, viu? Amém Olha aqui Cachoeirinha É o lugar de comprar barato E tá de quanto hoje, patrão? Vinte e contato de boi aí Quase dá Vinte e contato de boi, Brasil Olha aqui, ó Vinte e vinte e vinte e vinte E a de porco? A de porco é quatorze reais A bistequinha aí E quem quiser comprar uma carne de primeira Fala com o Edson Machamp É o menor preço É o menor preço Chega pra cachoeirinha, Brasil Opa Opa